Ops 4 tem localizado uma bomba, se prepara para a atuação hostil Caralho mano Já subiu pegar a feita? Não vou falar duas nem, se tiver que falar uma terceira vou ter que falar com a quarta também Tem a pergunta só? Já abro já Ó buraco de minhoca hein Buraco de minhoca guys Tem lesão lag Agora não tem mais Continua lá lesão Ibanando aqui mano Ibanaram aqui, ibanaram o mob guys Meu deus maestro O maestro ta dormindo mano Zofia entrou Peguei a Zofia Tem caminho novo, tem um caminho novo ainda Padronando Bom ta com o Felipe lá então Ibanando aqui ela Descendo a escada principal Descendo a escada principal Fui avistado, fui avistado Ibanando a escada principal Na sua direita Na sua direita Na sua direita Ta plantando mano Plantando Tem câmera lá mano, olha a câmera Buraco de minhoca Que bola Tem câmera lá no bomb que eles plantou Eu to rodando mas não adianta só eu ta em câmera Tava rodando a câmera Agora fica só um rodando Morreu um monte de gente Mano Tinha câmera lá no bomb que plantaram mano Os cara morre não faz questão Bora vigilância Vigilância Bora vigilância Depois volta pra cá Vigilância Fudinho ia salvar a vida Derrubei o Thermite ainda mano Mano o que é fora é que não tem um arame mano Ela precisa descer a escada principal ali Agora só tem arame Eu mando barricar lá Ninguém me ouve mano Eu canso de falar Então Fazer o que Barrica então Eu sempre falo Ué eu não tava lá Eu to falando quem Quem vai ficar perto ali do corredor Sei lá eu Os cara deixa tudo aberto Os cara só vindo tão É só pensar mano Joga essa porra 3 anos Caralho que tempão hein Caralho que tempão hein Caralho sério que eu nunca peguei Nunca peguei o time mano Você pode nascar o botão Você pode nascar o botão Não vai bater Se quiser É muito Meu Deus mano Eu peguei um Dima velho 3 anos jogando Mas eu não sei não Mas eu não sei não 5 segundos para inserção Quero botão do botão Vai faltar rotação aqui mano Aqui ó Vem cá o botão Puta o cara protegeu Justo onde o Monoel faz o pixel Perfeito Quem tá brincando hein mano Aí! Ah, eu vou morrer, eu vou pular a janela Eu peguei uma Eu vou ser dronado aqui Peguei a Noc 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 Acho que vou tentar entrar construção, hein? Acho que vou tentar entrar construção, hein? Peguei a Noc 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 O máximo que ele pegue é aqui Pega o seu bagulho, pega o seu bagulho aqui Vou jogar o meu aqui Eu vou tentar queimar outra Não coloca, não coloca Coloquei já Tira, tira Agora põe É aqui Tira, tira O meu já ta ai Tirei Sai dai Agora eu coloco, eles vão jogar o outro Thatcher Ai você queima de novo Agora Entra aqui atras Eu tirei muito dano de um lado Ele ta parado em cima marcando as janelas E esse daqui, não ta com nada Felipe Só não da cara que não eleva Calma ai Pode jogar A janela na sua costa ta aberta hein Doc Cuidado Aqui na costa Cuidado o porta agora mano Queima os dois Acho que queima os dois já A janela aqui atras da construção Mano, desceu a Alemanha Alemanha tem Vai entrar a janela aqui atras Doc Vai entrar a janela aqui atras Doc Entrou Doc Entrou Doc Entrou mano Dá um apoio velho Tá aqui ó, na construção Entrou mano, dá um apoio velho Tá aqui ó, na construção Só voltei na ultima bing nela O bagulho do outro lado segou eu aqui Já atirei nela, eu ia matar ela Carai Carai Eu fizei uma play ali mano Aham Ainda tomei um Um bagulho de fogo ali Que deixou com vinte de vida Agora vai a Ana e tacar fogo O bagulho tira de dois em dois do cara Os cara foi burro mano Se eles tivessem indo na janela lá Então Era só eles quebrar a porta Tava Vou de Thatcher pra garantir né, melhor Vai, vai É, você que sabe Matei o Thatcher, matei o bug ali na Alemanha Bug não, sei lá Essa doze do coisa é mó forte mano Essa arma do Kaid As vezes você atira com ela parece que o tiro não pega mano Aham, dá essa impressão mesmo Será que é porque não realmente não ta pegando? Na primeira vez No cara lá da escada eu deu uns dois Não uns dois não, foi só um E a impressão que não tinha pegado Na hora que eu tive ele tava com meia vida E ela é mó forte mano Um tiro derruba a nós aí meus caras E aí embaixo Feio, o Thermite deixou um drone ali que é bom pra você Olha o drone do Thermite Felipe, olha o drone do Thermite 10 segundos Vai te ajudar do mesmo jeito 5 segundos antes da inserção Beleza Feio, eu to olhando o drone do Thermite Deixa eu ver o Valk colocando a câmera na escada ali Boa, vou passar Ninguém, se eu não falar nada é porque ninguém foi pra trás Fê Só vai Swapping bags Veste, vem comigo To com você meu parceiro Te amo Te amo Fê, sai do drone Vou marcar a foto O Thermite O Thermite, abre o buraco de minhoca Felipe, quer que eu drone pra vocês? Ó, esse Rook saiu em cima hein Cipar academia Boa Quero Rook mano Sim, sim Beleza Tem a câmera da volta O Thermite O Thermite, abre o buraco de minhoca Tô dando uma dronada em cima Basica mano Mas não vi ninguém não Eu vou ver se dá pra descer a escada aqui Academia ninguém Vou dronar a escada abaixo aí É Fê, vai Vai com o drone no pé pra ele Eu vou defender Eu vou defender Thermite, vem aqui abrir os alçapão Abre esse daqui pra mim ó A Ashe consegue abrir pra mim ó Ele tá sem minha força Tem mousse, tem mousse Tem mousse, tem mousse Aqui o buraco de minhoca O meu mousse e caiu O drone caiu no mousse aí Lá na... Pera aí Eu vou ir aí fora abrir pra você Morando A Ashe tá aqui A Ashe tá aqui A Ashe tá aqui ó 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 Fê, tô dronando aí pra nós A Ashe não, a Valky Fê, vou dronar pra você Tem drone aqui do lado viu A Valky caiu ó Durou Puta Fê, parou no mute mano Calma aí Você consegue dronar o buraco de minhoca pra mim mano? Tô sem drone Não consigo, Manuel Tô sem drone Consegue dronar, Felipe? Tô sem drone Meu drone caiu no bagulho Tô sem drone, meu drone caiu no bagulho Meu drone parou no mute aí É o único que eu tenho Tem um no buraco de minhoca ainda Tem um no buraco de minhoca ainda Tem um no buraco de minhoca ainda Não, tô plantando, preciso de cover Plantando Me derrubou, C4 Deve tá no cantinho novo Deve tá no cantinho novo Deve tá no cantinho novo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Na minha frente, na minha frente Ele rotacionou pelo termiteado Tá só enfrentado Tá só enfrentando Tá só enfrentando Nossa Caralho, você não viu homem mano? Não, não Não, não Eu escutei ele depois na hora que você falou mano O Jagger tava marcando Não tinha mais drone mano Não tinha mais drone mano Tá mano, parou tudo em mute e em muse mano É né, ficou sem drone nenhum nessa porra mano Caralho mano Pior que aonde eu entrei ali, na outra O cara não jogou a C4 mano Ó, pegar o capitão ó Esse filho da puta jogou a C4 e rushou pelo termiteado mano Se abre o termiteado, alguém tem que ficar marcando mano Aí eu ia ficar, aí você falou vai lá planta, você tá com fumaça, eu só fui Ah, você tá com defuse? Por isso que eu falei de você plantar Nós precisamos localizar uma bomba Eu pensei em plantar lá no canto fora da fumaça mano Mas eu falei, caralho mano, que vai dar uma merda Tá fazendo aquela rotação no lugar onde você faz o pixel mano, é o maestro Quem tá de capitão mano, não é o beleza E nós três trabalha junto Eu tenho um drone jaqueta só Pra olhar pique, então qualquer coisa O que falta deve ser o Bennett Não tem Bennett? Não, deve ter O que falta deve ser ele Tem gente embaixo, tem gente embaixo Cuidado de spawn aí Locate e defuse a bomba Só esperar o Felipe Você localizou uma bomba Câmera pra fora Câmera pra fora Eu escutei ela jogando a câmera em algum lugar Tem câmera da volta? Câmera da volta aqui pra fora Só você ela Fê, tenta vir mano E o pé Apermante Para eu tomei um tiro aqui velho Felipe, ele que não desce aqui Que não desce aqui que tá aberto um pouquinho Por aqui, na costa ele que Aqui ó Taca as bange lá dentro, taca as bange vindo Vem tacar o fogo, vem tacar o coisa Precisa, eu taco um Tether aqui Daí já queima o bagulho Boa Tem nada, Manoel, queimou nada. A hora que você fala que tacou o fogo, eu taco o Tete e o Felipe põe. Demorou, peraí, vou tacar o fogo. Calma, calma, calma. Fê, tenta pôr no meio pra abrir bem. Taquei o fogo? Só vai, Fê, só vai, Fê. Só vai, só vai. Peguei, Valky. Marresto, garagem, marresto, garagem. Mano, jogar certinho pra fazer a play de abrir esse bagulho aqui, mano, não tem hipnotes, velho. Acho que o coisa foi tentar colocar o... O Bandit, porque eu vi alguém tu falando, ai. Ele colocou, ele colocou. Ele colocou um bem na hora que tacou, eu acho. Na hora que explodiu, eu já tava colocando o Thermite. Então, bora, bora, a mesma play nós três, mano, que dá pra fazer no tempo bom. O Ness fez agora. Só cuidado com a câmera lá fora, mano. Porque como você vai ficar de capitão pra jogar o... Fê, tenta nascer mais perto ali, mano. Mas sim, agora nasci com vocês ali. Agora, como você vai jogar o capitão lá pra nós, vai de Bang, né? Melhor, mano, pra queimar Jäger? É, bom, capitão, boa. Aí, se alguém marotar em você lá fora, já fode com tudo. Pede pra Ashe marcar a costa ali. Eu não curti esse cara, nem vou falar pra ele. Tô jogando com nós, velho. Só porque a técnica que a gente jogou, achou um cara que joga bem em Gash? Mano, eu não gosto de vocês até hoje, mas tô jogando, não tô? É o mesmo lugar. Mano, eu tô jogando e tá jaquetas de novo. Tem Bennett, se a barma é dele. Pronto. Sai do meu drone, sai do meu drone pra não ficar aceso o bagulho lá. Fica no mel, não tem ninguém aqui. Dá-lhe spawn aí, hein? Não teve agora, mas pode ter. Onde vai ser na janela, viu, Manoel? Então, queima antes do fogo. É, vai ter queima, mano. Qualquer coisa eu tô com o Thatcher do lado da janela ali, de novo. Tá academia não, tá academia não, exerceiro. Em cima não é não. Segura, Fih, eu vou lá primeiro pro Manoel lá. Ah, tá aberto, tá de quê? O Ash, o Ash, destrói o cast aqui pra gente fazer no favor. Aham. Calma, 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 estamos sendo avistados, procura a câmera. Ah, tem câmera principal, ah. Não, tem mais câmera, tem mais câmera. Parou, Manoel. Tirei dois o Amai, Manoel, dois o Amai. Manoel, tirei dois o Amai, se você esperar colocar outro aí, foda-se. Ó, deitei. Hora que você falar. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó, tem mais o Amai, ó. Vai jogando, vai jogando, já tá com fogo. Queima, isso. Tá com fogo já, tá com fogo. Hora que você falar. Tá com fogo. Joga aqui, joga aqui. Boa, calma. Isso, eu vou dronar. Ah, não, mano. Eu subi sem querer. Tem um castle, tem um castle na caveira. Ih, não tem outra situação da garagem. Não tem outra situação da garagem. Não tem outra situação da garagem. O IEG é que tá na escada abaixo da garagem. Mano, Gui, se nós entrar e subir, dá pra não... Tem um Bendy embaixo, Felipe. Tem um Bendy embaixo. Ó, aqui tá reforçado com o Castle. Drona pra mim entrar aí. Vou tacar fogo aqui, ó. Vocês plantam. Vou tacar fogo aqui na rotação, ó. Só tem por aqui, beleza aí, ó. Taquei fogo. Vai, vai. Entra, entra aqui. Entra. Ah, mas tá lá embaixo. Calma, mano. O Bendy tá aqui comigo, velho. Falei. Tô indo. Espera. Vocês nem confirmam, velho. Pô, eu tava aqui com o cara. Tô indo, não, Felipe. Toma aí. Tô plantando. Tô plantando. Acho que é a Caveira. Ele tem a pressão. Tá me a pressão. Tá no bombe. Outro bombe. Ele soubeu o Caveira, ó. Acho que ele é rotação. Soubeu o Caveira e entrou a rotação. Essa parede do Castle vara? Não, mano. Não, não. Eu fiz pre-fire ali porque eu não sabia que tava de Castle e eu ouvi que ele tava subindo aquela escada. Então, eu passei. Eu falei assim. Eu falei, mano, na escada Caveira tem Castle e não tem rotação.